Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, continuando aqui com a minha série de Hervest Moon. Vamos lá, estamos agora no dia 10 da primavera, terceiro ano já, hein? Então tá galera, quem assistiu o último vídeo aí, viu que o que teve de mais especial foi o nascimento aqui do nosso filho, o Grilinho. Tá bem aqui, sempre sendo carregado no colo da Karen. Então vamos lá, né? O plano desse vídeo aqui galera, o verdadeiro objetivo aqui, é poder vencer a Corrida de Cavalos que vai ser só lá no dia 18, tá? Eu vou procurar fazer aqui, sei lá, uns 10 dias de gravação aqui. E quando chegar alguns momentos mais importantes pra estar mostrando pra vocês, né? Alguma coisa que compense mostrar, alguma novidade. Aí eu mostro pra vocês as outras coisas, eu vou acabar cortando pra não ficar uma coisa muito repetida, né? Então tá galera, no último vídeo, eu ia ver plantado um canteiro de Orange Cup Flower aqui. E o engraçado dessa planta, cara, eu realmente não consegui entender nada. Porque depois que ela começou a crescer, ela meio que desapareceu. E eu não consigo nem subir aqui em cima do canteiro. Até dá pra regar, cara, mas eu acho que isso aqui não vai dar em nada. Mais pra frente eu vou acabar cortando isso. E como eu precisava do fruto dela, eu resolvi que eu vou plantar quatro canteiros aqui. Aqui na estufa, né? Então essa já é a última colheita de morango que eu tô fazendo, que vai ser hoje. E logo mais eu vou plantar aquela flor lá. Que na verdade é uma flor, né? Só que ela dá um fruto, que é bem caro. E dá pra ser vendido, né? Então tá galera, hoje teve colheita de morango. Então eu tô finalizando aqui. E agora sim eu já vou dar um pulinho lá na pousada mais uma vez. Pra conversar com o On e ele poder me vender a semente de orange cup flower. Eu vou comprar quatro canteiros mesmo. E o grande motivo de eu querer plantar também, não é só a questão do dinheiro que eu vou receber depois. Mas é porque eu descobri, eu tava fazendo algumas receitas no último vídeo. E aí eu percebi que tinha uma receita que utilizava o fruto dessa flor. E aí assim que eu puder fazer a colheita, eu já vou lá e volto a fazer mais receitas com vocês. Então tá galera, agora sim eu vou plantar aqui as sementes. Vou plantar, vou regar. E aí logo em seguida eu já finalizo esse dia 10. Então tá galera, tô fazendo a colheita aqui de pepino. É a única colheita que teve hoje. Então aqui na fazenda os trabalhos estão encerrados por hoje. Mas hoje como tem um aniversariante né, que é o Saibara, o ferreiro. Eu tava pensando em ir lá na... Lá na mina. Pra conseguir alguns minérios pra entregar pra ele, tá? Não precisa ser muita coisa não. Só vou pegar, tentar pegar os minérios um pouco mais valiosos. Então tá galera, chegamos agora no dia 12. E agora sim né, começou a nascer um pequeno brotinho ali. Da Orange Cup Flower. Então agora sim vai dar pra... É só esperar né, chegar a hora da colheita pra poder fazer a colheita né. Então realmente é uma planta que só dá pra plantar dentro da estufa tá. Não importa a estação. Lá fora não dá certo né. Eu só não entendi muito a necessidade de tipo ela criar aquele canteiro que eu fiz aqui do lado de fora. É, ele criar como se estivesse invisível cara. Porque vocês viram que tem alguma coisa ali que me impede de passar por cima. Só que não dá pra interagir né, não aparece nada. Então, eu não entendi muito bem a necessidade daquilo lá. Não galera, o engraçado é que quando a gente vai cortar, tentar cortar isso daqui. Aparece as folhinhas sendo cortadas, dá uma olhada. Puta cara, é muito sem noção. Então tá galera, demos um salto aqui para o dia 14 agora. E hoje é dia de ação de graças. Tá primavera aqui. Ali tá pedindo pra entregar cookies para as garotas. Para mostrar apreciação. E como eu já tinha feito a receita no último vídeo. Então, eu vou estar entregando para a Karen. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que não vai ter nada demais. Então tá aqui. Pera aí. Tá aqui os cookies. Só para ver o que ela vai falar né. Você fez isso para mim? Thank you. Thank you é uma expressão que não precisa de... De tradução né. Mas foi só isso que aconteceu. Nada demais. A não ser que eu tenha feito de alguma forma errada. Sei lá. Às vezes eu precisava ter entregado em um momento específico do dia para ela né. Ou às vezes não rolou nada de diferente justamente porque ela já não é mais namorada minha. Já é casada. Se a gente estivesse namorando talvez seria outro efeito. Então galera. Entrei aqui na estufa. E me deparei com a Orange Cup Flower. Já deu uma crescidinha a mais aqui. Mas ainda não dá para colher né. Vou continuar regando por mais alguns dias. Mas creio eu que em breve. Já vai dar para colher. Então tá galera. Estamos agora no dia 15. E hoje tem um aniversário. Que é o aniversário do Stage. Que é um dos duendes aqui. Bom. Como ele já está com 5 corações. Eu não vou nem entregar nada para ele né. Porque o carisma já está no máximo já né. Então nem preciso perder meu tempo. Sem contar que hoje. Hoje é terça-feira. O mercado vai estar fechado. Então não vai dar para comprar aí. Não vai dar para comprar farinha para dar para ele. Então beleza. Como eu já encerrei aqui também os trabalhos. Está passando rápido os dias aqui galera. São poucos os trabalhos. A colheita agora está reduzida né. No total aqui do lado de fora são 15 canteiros. E sem contar também que. Pelo menos quase que metade dos dias. Que eu estou jogando aqui na primavera. Estão chovendo hein. Fazia tempo que eu não via tanta chuva na primavera. Igual eu estou vendo agora. Então está aí galera. Acordamos aqui no dia 16. Querido. Acorde. Por favor. Acorde. Então a Karen. Veio nos acordar aqui. Meio que. Com um tom de desespero né. Eu acho que o grelhinho está doente. O que nós devemos fazer. Eu posso escolher. Vigiá-lo. Com cuidado hoje. Ou. Levá-lo para a clínica. Vamos escolher então a segunda opção. Ele vai ficar ok. É apenas um resfriado. Oh. Que alívio. Não se preocupe. Ele vai ficar bem. Depois que eu lhe der. Essa colherada. Aí ele se refere ao remédio né. Ou seria uma injeção. Shot. Eu acho que é injeção. Verdade. Por favor. Rápido. Ele parece. Desconfortável. Você geralmente. É muito calma. Sobre tudo. Mas aqui. Com sua criança. Você realmente. Pare de falar. E ajude-o. Então a Karen já ficou até meio. Brava ali né. O ruim cara. É que pulou para o dia 17. Nossa. Que horrível velho. Caramba. Isso afeta né. Os animais aqui. Foi um dia que não deu para alimentar eles. Não é engraçado. Que está chovendo de novo. Bom. Mas fazer o que né. Vamos prosseguindo aqui. Hoje. Pelo jeito. Eu vou receber o convite. Para participar da corrida de cavalos amanhã. Esse ano tem que ganhar né galera. Porque ano passado. Eu já não consegui. Olá Zé Grilo. A corrida de cavalos local. Será amanhã na praça. Você vai entrar com seu cavalo? Sim. Eu vou. E aí o prefeito levou. O meu cavalo embora. Então eu vou levar o Chico para você. A corrida começa às 10. É. Mas não tem necessidade de você levar hoje né cara. Eu poderia eu mesmo levar amanhã. E aí caramba. Agora que eu vi que não tem mais comida de. De vacas e ovelhas aqui. Acabou mesmo cara. Passou rapidão. Então eu vou dar um jeito de comprar ainda hoje também. E depois eu vou ter que voltar aqui para alimentar. Todos eles né. Então tá aí galera. A Orange Cup cresceu mais um pouco. Acho que a próxima crescida já vai ser o ponto de fazer a colhida já né. A fruta é essa bolinha amarelinha que vocês estão vendo aí né. Que realmente é bem valiosa. Pelo que o Won falou. Na primeira vez que eu fui comprar. Cada uma dessas daqui vale mil golds cara. Tô até pensando em plantar mais aqui na estufa depois. De fazer essa colheita. Galera hoje eu tô fazendo a colheita de repolho aqui tá. Então como já estamos no dia 17. E demora bastante para o repolho crescer. Eu acho que se eu fizesse outra plantação hoje. Não daria tempo de fazer mais uma colheita esse mês. Então aqui eu vou plantar sei lá. Ou batata ou nabo mesmo. E aí repolho fica mais para o ano que vem né. Isso se eu for jogar a primavera do ano que vem. Ou talvez quem sabe eu plante na estufa tá. Mas eu não tô muito afim não. Porque repolho além de ser um negócio demorado para crescer. Como vocês estão vendo aqui né. Quando a gente colhe tem que plantar de novo cara. Então parece que não compensa muito. Então tá galera. Finalizei ali a colheita de nabo. Ainda tem a colheita de pepino para fazer hoje. Só que isso vai ficar para depois do festival. Porque senão vai acabar me atrasando né. E é capaz de eu perder o festival né. Então tá. Agora vamos me concentrar aqui. Para ganhar essa corrida. A premiação não é lá essas coisas tá. É apenas um quadro que fica exposto lá na casa. Mas de qualquer forma é sempre legal estar vencendo né. Ah é. E tenho que fazer. É a compra de tickets. Para ver se eu recebo medalhas. Porque eu ainda tenho que comprar. Mais uma Power Barrel né. Aliás. Comprar a Power Barrel que tem aqui. Que é mais uma Power Barrel. E a última. Que falta para mim ter todas as 10 né. Então vamos lá. Vamos comprar aqui os tickets. Para fazer algumas apostas. Como eu tenho muito dinheiro sobrando. Eu posso apostar sem dó aqui. Então tá. Nessa primeira aqui eu vou apostar no número 6. 99 unidades. Número 4. 99 unidades. E no número 3. 99 unidades né. Beleza. Conversar aqui com o Barrel. Para começar a primeira corrida. Transcrição e Legendas por Jair. TACI. No número 6. No número 6. TACI. E no número 4. Então tá, o número 6 ganhou com facilidade O problema é que eu vou receber apenas 99 moedas Ou medalhas Porque ali era 1 vezes 99 Então agora eu tô com 990 Lembrando que eu preciso de 1.001 Pra conseguir a Power Barrel Então já tá no papo, né? Praticamente É que na corrida do ano passado Nas 3 corridas eu Também tinha muito dinheiro pra apostar Então consegui bastante moeda também Então tá, vamos fazer mais apostas aqui No último vídeo eu até expliquei, né galera? Como é que funciona o negócio de aposta aqui Caso vocês não tenham visto Eu vou explicar rapidinho aqui Então aqui no caso do Sultan A gente vai levar em consideração Aquele número odds que tá aqui na frente do nome dele, né? No caso do Sultan ali é 42 Então se eu apostar Vamos supor 10 tickets nele E ele vencer a corrida Aí eu receberia 10 vezes 42 Então só com ele eu receberia 420 medalhas O problema é que quanto maior for o odds Mais difícil pro cavalo vencer Então se o dele aqui é maior juntamente com o Donut Que é o número 5 aqui Dificilmente eles vão vencer a corrida, tá? E quanto menor o número odds Mais as chances de vencer a corrida No caso aqui, ó Quem é o favorito é o Matt Que é o número 6 O odds dele é 1 Então se eu apostar 10 tickets nele Eu vou receber 10 vezes 1 Vou receber 10 tickets Simples assim Então vou apostar aqui 99 no número 3 99 no número 1 E aí vai de quanto de dinheiro que vocês têm, né galera? É claro que vocês não vão poder gastar tudo Ainda mais se for Você estiver com pouco dinheiro Tiver muita coisa pra fazer na casa Não vai querer apostar tudo Que vocês têm aqui, né? De dinheiro Calcula aí mais ou menos O que dá pra apostar O que não dá Dessa forma Dá pra pelo menos conseguir Algumas medalhas E aí se não der o total Vocês deixam pro próximo ano, né? E vou deixar pra apostar Mais 99 aqui no Elvis, né? Só que muito provavelmente O número 6 é que vai ganhar essa, né? Então vou receber apenas 99 mesmo O número 6 é que vai ganhar essa, né? O número 6 é que vai ganhar essa, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então tá aí o número 6 Venceu de novo Então vou receber mais 99 Medalhas É dessa forma Eu já fui a 1.089 no total Então já dá pra comprar a Power Barrier Que é o item mais valioso Que dá pra comprar Aqui na corrida Mas ainda tem mais uma corrida E nessa corrida eu vou participar Então vou deixar pra Apostar aqui primeiro E quando acabar a corrida Eu vou e gasto aqui na Power Barrier Então aqui ó Eu sou o favorito tá galera Porque o meu número odds é 2 Então é claro que eu vou postar em mim E aí como eu tô postando 99 Se eu vencer a corrida Eu vou ficar com Deixa eu calcular aqui 99 vezes 2 198 tickets Aliás 198 medalhas Que é o que eu vou receber Se eu vencer a corrida né Vou postar mais 99 aqui na Diva E mais 99 aqui no Shy Boy Ok Agora torçam por mim aí tá Então eu tenho que ficar apertando o X Pra acelerar o cavalo E aí E aí É agora hein Beleza Nossa ele tá favorito mesmo cara Dá uma olhada nisso Eu nem tô apertando mais o X cara Cara esse daí foi um recorde mundial Na corrida dos cavalos velho Ô louco 15 segundos e 16 A diferença entre a corrida do ano passado Foi muito grande cara Dessa vez tava muito mais fácil De vencer com ele Então tá aí Recebi mais 198 medalhas O Chico se sagrou campeão aqui Nessa corrida Então eu tô com 1.287 no total Eu fico feliz de ver como você cuidou bem do Chico Eu estou surpreso Eu estou surpreso A maioria das pessoas tem treinado Para a corrida Desde que eles eram jovens Eu te declaro O fazendeiro rei do ano Oh Hawking apareceu O Kano Eu devo tirar uma foto Comemorativa É mas aí cara Você tá tirando meio errado Aí você tem que ficar de frente pra mim né Não tô entendendo muito bem o ângulo Que você quer aí não Eu estou ansioso Para o próximo ano Aí todo mundo foi embora Só ficou a meia ali Você é incrível Zé Grilo Então beleza Tá encerrado aqui né Vamos ver se o prefeito tá aqui ainda Pra fazer as trocas Então tá aí Aqui fala Power Fruit Mas é Power Berry mesmo Tá galera Então tá aí A última Power Berry Que eu consigo aqui no jogo Até dá pra comprar mais algumas coisas 500 madeiras Que é o que entrou aqui Pra substituir as Power Barrels E aí tem Bracilete Colar Brincos Pra dar pra esposa Ou namorada Tem alguns medicamentos também A Trufa Que é aquele cogumelo raro Que tem lá no lago Durante o outono E a Mistrial Que é aquele minério azul Que se usa pra Fortalecer as ferramentas né Vamos ver Vou comprar um pouco de madeira aqui Um pouco não né 500 unidades Que é bastante Pra deixar no total Ah deu quase o total né E vou comprar um presentinho Pra Karen também né Vou comprar um bracelete Então tá aí Essa coisa linda aqui De bracelete Não dá pra ir embora com o Chico Ele fica aqui Mas amanhã Ele já aparece na fazenda Então galera Voltamos aqui ó E aquele retrato Que o Que o Kano Tirou da gente Ele fica Posicionado aqui Em cima dessa estante Aqui Até que ficou legal Cara Eu tava duvidando Do ângulo dele Mas ficou legal E o bracelete Eu vou entregar aqui Pra Karen O que? Pra mim? O que aconteceu com você Querido? E agora então Vamos Colher O pepino Pra finalizar mais Esse dia né Então tá aí galera A Orange Cup Finalmente Tá no ponto De fazer a colheita Então vamos lá né Ó Como eu havia dito Essa Parece uma coxinha Cara Coxinha de flango Ainda Aqui já fala né Que dá apenas Pra plantar Dentro da estufa E dá pra comer Ou vender Esse fruto aqui né É claro que eu vou vender Se bem que alguns Eu tenho que Opa Aí não né velho Jogar fora Bom Como eu ia dizendo Se bem que alguns Eu vou ter que colocar Na geladeira Porque tem receita Que vai utilizar ela tá Mas aí no caso É um assunto Pro próximo vídeo Então vamos ver ó Eu tô com 354 mil Amanhã Amanhã eu quero ver Quanto de dinheiro Que eu vou receber Pela venda Dessas frutas Aqui Outra coisa galera Hoje é dia 19 E hoje é aniversário Da Lilia Eu sei que ela gosta De peixes Então eu vou pegar Esses peixes grandes Aqui Pelo menos uns 5 Eu vou dar de presente Lá pra ela Também quero passar Lá na Lá na pousada Mais tarde Pra comprar mais Semente Daquela Da Orange Cup Gostei de plantar Aquilo lá hein galera Vou comprar mais 4 saquinhos Pra deixar plantado Na estufa Então tá galera Estamos agora No dia 20 Já finalizei os trabalhos Aqui Como eu havia prometido Vou mostrar pra vocês Quanto que eu recebi Pela Pelas Orange Foods Que eu vendi ontem né Então eu falei Que eu tava com 354 né Fui pra 364 E aí tira 4 mil Que eu gastei Comprando mais 4 saquinhos É Eu achei que eu Poderia receber mais hein Mas tudo bem vai Ainda assim Foi um dinheirão Mas enfim Vida que segue A jornada ainda não acabou Mas Vai ficar aí Pro próximo vídeo Tá galera Então é isso Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se possível então galera Deixa um gostei aqui embaixo Pra ajudar o canal E se inscrevam aí Pra acompanhar Os próximos vídeos Beleza Então galera Vou ficando por aqui Grande abraço A todos vocês Mais uma vez Obrigado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou